Vamos lá, guarda fechada, pegada na manga, eu vou abrir aqui a guarda, só lembrando que é uma revisão, tiro meu quadril, já apoio meu pé lá no quadril dele, vou e laço, dando uma guarda laçada e o braço dele aqui, eu não perco aqui o foco, seguro e entro com a arminota aqui, agora eu vou fazer a mesma coisa, guarda laçada, e agora com a guarda laçada, eu vou, bem que eu vou botar a mão no quadril, a pegada, eu vou botar no joelho dele, e vou empurrar, E aí